Hoje, segunda-feira, dia 9 de setembro, Mercúrio reingressa ao signo de Virgem e permanece até 26 de setembro. Mercúrio, planeta da mente, da comunicação, retorna para o signo de Virgem, onde já esteve entre os dias 25 de julho e 14 de agosto. Retorne, retome atividades, tarefas que exijam análise, critério, verificação, verificação dupla, dupla checagem, tratamento minucioso e detalhamento, assim como exames clínicos, reavaliação de tratamento, busca de diagnóstico, organização de eventos, detalhamento de projetos, verificação de orçamento, leitura de contratos, apresentação ou aceite de propostas. Esse tipo de coisas que não pode ter erro, não pode falhar, não pode deixar passar uma vírgula, não dá errado. Volte também para assuntos que você deixou batido, passou batido e só deu uma olhada por alto. Ocupe sua mente, dedique-se a questões preferencialmente que estejam prontas para serem executadas ou que estejam em suas mãos executá-las, pois estamos com a mente e os pés no chão. Aquela coisa prática de Mercúrio em Virgem, porém prática, desde projetos mais distantes, menos definidos ou ainda vagos para depois. Se você andava com uma ideia bacana, mas não sabia como pôr em prática, agora saberá. É uma dádiva.